Estamos em Cochim na Arena de Rodeio Hoje domingo 14 de abril Encerrando essa festa A cidade de Cochim recebendo dois dias de portão aberto Ao meu lado o secretário Carlão da Triângulo Secretário da Prefeitura Municipal de Cochim Um dos braços direito do prefeito municipal Aloysio São José Nós agradecemos a sua presença aqui no Esporte Sertanejo Carlão, fazer o balancete desse rodeio Carlão Com certeza o rodeio é melhor do que os outros anos A expectativa para o ano que vem aumenta também, né Carlão? Olha, com certeza a expectativa do ano que vem vai ser melhor Nós estamos trabalhando O nosso prefeito é jovem, gosta da juventude E nós queremos fazer um trabalho melhorado Já foi muito melhor do ano passado para esse ano Foi melhor E cada vez melhor Nós precisamos trabalhar para que seja cada vez melhor O ano que vem nós queremos fazer um rodeio melhor ainda Esse está bom demais, nosso povo O nosso prefeito abriu a portaria no aniversário da cidade E abriu nesse domingo E a gente gostaria de participar com eles sempre E nós vamos estar sempre junto com vocês E vocês podem contar com a equipe da prefeitura Durante esses quatro anos O nosso rodeio vai ser incentivado Com certeza, em sombra de dúvida 115 anos a cidade de Cochim completou Carlão da Triângulo E é bom a gente sempre fixar isso A valorização dos profissionais do rodeio Dos competidores Uma moto zero quilômetro A prefeitura envolvida O secretário envolvido Valorizando como um todo Shows Ontem teve o Marciano Um agrado de shows Com certeza Referência para outros municípios Né Carlão? Com certeza A gente até gostaria de convidar os empresários Para participar junto conosco É um evento muito especial Muito maravilhoso para a nossa cidade E eu acredito que os empresários Vão participar e abraçar a causa E o ano que vem com certeza vai ser melhor Eu falei com o Carlão da Triângulo Direto de Cochim No terceiro rodeio dos campeões E a gente tem ele com ele Então agora Olha só No terceiro rodeio dos campeões O dinheiro E aí A gente tem o trabalho Quem tem o dinheiro